Aí você pode estar pensando, ah, Monte Cristo, mas beleza, eu preciso de um bom fone, né, pra eu escutar um grave, ou então eu preciso de um monitor de áudio pra poder fazer graves melhores, correto? Mano, eu não concordo com isso, porque na época que eu não tinha bons fones, eu conseguia trazer um resultado foda pra caramba, mesmo usando um fone de ouvido de celular ou até mesmo a caixinha do meu computador. Por quê? Simplesmente porque, de verdade, eu ouvia o meu beat em vários tipos de som diferente que tinha na minha casa. Então, às vezes, eu colocava ele pra ouvir direto no celular, no fone do celular, aí eu pegava o headset de 50 reais que eu tinha, que eu usava pra fazer beat, eu também ouvia pra ver o que que tava acontecendo. Testava no carro da minha mãe, testava no carro de amigo, de tio e etc, colocava de primo e etc. Testava e via se tava batendo, tá ligado? E é isso que você tem que fazer se você não tem bons fones, você tem que ter referência, tá ligado? O seu fone de ouvido é uma das suas referências, mas se você tem outro lugar, outro dispositivo que você escuta a música, geralmente, você sabe o que é que é um grave bom e o que é que é um grave ruim. O seu ouvido detecta, tipo, ó, não é esse resultado que eu quero, é outro. Então, ouve também vários tipos de caixa de som que você já tá acostumado, pra você ter outras referências e aí você fazer os ajustes que você precisa, mano, tá ligado? Então, essa é a solução pra quem não tem fones de ouvido bons ou acha que precisa comprar alguma coisa de alto valor monetário pra ter graves bons. Não é verdade, mano.